O acidente aconteceu entre Jaru e Ariquemes. Um quebra-molas sem sinalização pode ter sido a causa do acidente, já que segundo informações, os veículos não conseguiram frear para evitar a batida. Este carro que estava entre dois caminhões ficou totalmente destruído. O automóvel acabou prensado entre as duas carretas. A criança morreu ainda no local. O homem e a mulher ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital no município de Ariquemes. A batida foi tão forte que as vítimas ficaram presas dentro do carro. Um dos motoristas de um dos caminhões ficou em estado de choque. A polícia rodoviária esteve no local e parte da pista ficou bloqueada por algumas horas.